O DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, iniciou as atividades de recuperação de algumas rodovias do Nordeste Mineiro. Os serviços começam nos próximos dias entre Teoflotone e Carlos Chagas. Deixa eu chamar o Fantone Peço pra contar. É, Fantone, a gente vai mostrando aqui os buracos, as dificuldades, e o DR tá respondendo dessa vez. Você tem atualização pra gente, meu amigo? Nicomédias, essa é uma notícia que traz tranquilidade, traz alívio, conforto, mas traz preocupação. Mas como assim? Preocupação? Espera, eu explico. Vamos à notícia que traz conforto, tranquilidade, alívio. O Departamento de Estradas de Rodagem e Edificações, o DR, liberou a ordem de serviço, foi dada a ordem de serviço para a recuperação da MGC 418, a BR-418, a Estrada do Goi, como também é conhecida, no primeiro lote. Esse primeiro lote vai de Teoflotone, aqui no trevo da Vila Pedrosa, em quilômetro 177, até próximo de Carlos Chagas. Então, o primeiro lote que foi liberado foi esse. Tem um outro lote que vai de Carlos Chagas até a divisa de Minas Combaia, mas esse ainda não foi liberado. O que foi liberado foi esse, de Teoflotone, perímetro urbano, aqui no trevo da Vila Pedrosa, na interseção com a BR-116, até próximo a Carlos Chagas. Esse é o primeiro lote da 418 que foi liberado. E também foi liberada a recuperação da estrada que liga o trevo de Ataleia até a cidade de Ataleia, que também vai ser recuperado. Então, são ações distintas, mas duas importantes vias de acesso. Então, aí vem a questão da preocupação, Nicomédias. Por quê? Assim que essas obras tiverem início, nos próximos dias, os motoristas, usuários da BR, da rodovia, da MGC, terão que ter primeiro paciência. Por quê? Essas intervenções, algumas vão acontecer de forma pontual ou em trechos mais prolongados. Então, os motoristas terão que ter paciência de esperar e não querer descontar aquele atraso por conta de 15 ou 20 minutos de paralisação ou mais no restante da rodovia. E, por último, Nicomédias, já vou antecipar logo, Nicomédias. Quando o trecho, esse trecho de quase 100 quilômetros, 104 quilômetros, entre Teóflotone e Carlos Chagas estiver pronto, que a estrada tiver aquele tapete bonitinho, também, gente, vamos ter paciência, vamos respeitar a velocidade. E aí, Nicomédias, já vou antecipar também. A chuva de pedidos de quebra-mola, radar, que está chegando, que está sendo enviado, encaminhado ao DR, aí eu fico a me perguntar onde é que está ou como é que vai ficar a educação, o respeito dos motoristas a essa questão. Então, notícia boa, vai ser liberado. Nos próximos dias começam as atividades, posicionamento da empreiteira de máquinas e homens na recuperação da MGC 418, 104 quilômetros, entre Teóflotone e a cidade de Carlos Chagas, mais o trevo de Ataleia até a cidade de Ataleia. Aí, Nicomédias, é só os motoristas terem paciência e colaborar, respeitar a direção defensiva para que todos tenham paz e tranquilidade, Nicomédias. Sim, em dois momentos. Nesse primeiro momento em que as obras estiverem acontecendo, bastante paciência naquele sistema parecido. E depois, após liberada a obra, mais tranquilidade, né? Não pisar no acelerador. Hoje nós temos carros mais potentes nessas estradas. Eram para a época que tinha Fusca, Brasília, Passar, né? Esses carros, você lembra? Variante, Kombi, lá da sua época, né, Fantoni? Hoje é só carro potente, igual o do Lamonier aqui. Esses trens com não sei quantos cavalos. Vamos devagar com isso aí, né? Obrigado, Fantoni. Notícia boa. Um beijo no coração da turma do DR. E a gente cobra e parabeniza também, né? Isso é muito bom. Um beijo no coração da turma.